Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Priscila França Cordeiro do Ateliê Artes da Primo. E no vídeo de hoje eu vim ensinar vocês um passo a passo muito fácil e rápido de fazer, que é desse estojinho aqui. Ele é bem simples, né? Só que o detalhe dele, que chama mais atenção, é que quando a gente abre ele, ele fica em formato de coração. Olha que graça! Ele também pode ser usado como porta-óculos e a gente pode aproveitar agora os dois temas que estão super em alta, que é o Volta às Aulas e também o Dia dos Pais, para fazer e vender muito. Vamos aprender a fazer? Lista de materiais. Feltro Santa Fé em duas cores diferentes, cola de silicone líquida handicola, botões decorativos We Care About, zíper de 30 cm, que combine com uma das cores do feltro, linha de costura ou de meada, agulha de mão número 7 ou de sua preferência, e tesoura. Vamos aprender a fazer? Nós vamos recortar o nosso feltro em duas cores, a cor do forro e a cor da parte principal, certo? Nós vamos unir as duas partes, vamos passar um pouquinho de cola de silicone líquida, só para segurar. Então, a gente vai passar aqui para o meio. Repara nos riscos, não. A gente passa no meio, não passa sempre nas pontinhas. Ajeita. Apenas para segurar mesmo, tá? Depois, a gente vai dobrar do jeito que a gente quer que fique o nosso estojo. Agora, nós vamos, então, casear desta parte aqui até esta parte aqui, certo? Eu vou fazer o caseado e já volto a mostrar para vocês como ficaram, como ficou. Caso vocês tenham dúvidas sobre como casear, tem outros vídeos aqui no canal, onde eu ensino como fazer o caseado, tá bom? Então, já volto. Pronto. Eu já caseei esta partinha aqui do nosso estojo, certo? Agora, a gente vai pegar o zíper e vamos alfinetar ele aonde a gente quer. Eu vou dobrar a pontinha dele e vamos começar a encaixar aqui, olha, entre a nossa parte da frente e o forro, certo? Então, a gente vem aqui, olha, e encaixa lá. Aí, eu venho com o alfinetinho e coloco e eu vou fazendo isso todo ao redor do estojo. eu abri o zíper porque eu acho que fica mais fácil, tá? Aí, vai do gosto de cada um. A única parte, assim, mais chatinha mesmo dessa peça é essa parte aqui de encaixar o zíper. Tem que tomar cuidado do zíper estar certinho atrás também porque senão ele não abre, né? Na hora que for abrir, o zíper enrosca. Então, tem que fazer certinho. Devagarzinho com cuidado. Aqui, porque estou fazendo com a câmera fica mais complicado, né? Mas, em casa, vocês façam devagarzinho para encaixar aqui, olha. e ficar bonitinho, tá? Vou fechar só aqui. Aí. O nosso zíper vai terminar aqui, tá? Então, a gente vai encaixar o meio do zíper e ele vai ficar aqui no meio do coração. Tá vendo? E eu vou pegar e colocar um alfinete aqui. Agora, eu vou abrir. Se vocês quiserem começar a costurar aqui agora para ficar mais fácil, pode costurar, tá? e eu já vou alfinetar tudo. E aqui, a nossa pontinha dobra. esconde lá dentro. E alfinete. E alfinete. Pronto. Agora, nós já vamos começar para costurar o zíper. Eu peguei a linha dupla. Eu não dei o nozinho embaixo. Olha, eu deixei a argolinha lá embaixo, tá? Agora, aqui, vocês vão fazer o ponto que vocês mais gostam de fazer. Pode ser o ponto atrás, o ponto alinhavo, até mesmo o caseado se o caseado acabar aqui, tá? E eu vou fazer um mais fácil que seria o nosso ponto alinhavo. Vamos fazer um ponto alinhavo pequenininho. Então, eu venho por baixo, deixo a argolinha lá. Eu vou voltar aqui. E... Deixa eu tomar cuidado de pegar o fio. Só um minutinho. E... Ó, tô pegando o feltro do forro também. Senão, não vale. E eu já vou entrar dentro da argola. Aí. Aí, ele já fica preso lá. Toma cuidado. Aqui. Olha aqui o primeiro ponto. Então, eu vou lá e eu vou fazer essa costurinha na minha peça todinha. Tomando cuidado de pegar o zíper e... Ó. E... Opa. Agora, tem que tomar bastante cuidado que pode enroscar no... nos alfinetes. Então, a gente pega o forro e a parte da frente. E a gente vai costurar todinho, ao redor todinho dele. Certo? Eu vou costurar e já volto pra mostrar pra vocês como que ficou. Ela todinha, olha, com o ponto alinhavo. Em casa, vocês fazem bem mais caprichadinho, né? Aqui eu fiz rapidinho pro vídeo. Mas, olha, já dá pra ver que fica um formatinho de coração. Uma gracinha. Aí, pra dar um detalhezinho mais charmoso, vocês podem vir e costurar dois botõezinhos. No caso, hoje, eu vou pôr cola. Mas, vocês podem costurar pra ficar mais firme, né? Pra deixar um charmezinho mais bonitinho. O que vocês acham? Não ficou uma gracinha? E tá pronto o nosso passo a passo. Vamos fechar. E tá pronto o nosso estojo. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado da aula de hoje e que façam muitos estojinhos por aí. Só lembrando que todo o material utilizado na aula de hoje vocês encontram no site do Armarinho São José. O link tá aqui embaixo do vídeo, certo? Aproveito também e convido vocês a nos seguirem nas redes sociais Armarinho São José e também o meu ateliê. Artes da Pri com dois i. Nós estamos no Facebook, no Instagram e também no YouTube. E pra quem se inscrever no YouTube não se esqueça de ativar o sininho também. Assim, vocês recebem já de primeira mão todos os vídeos que nós postamos. E eu não posso deixar de pedir pra vocês. Quem fizer o estojinho me marque. Eu realmente adoro ver o artesanato de vocês. Combinado? Espero que tenham gostado, pessoal. E até a próxima aula. Um super beijo. Tchau! Tchau!